Tite, tudo bem? Espero que esse ano o Hexa seja nosso. Queria saber por que você não comou com o Rafael Veiga. Boa pergunta. Foi direto isso daí, né? Quer um bolinho de queijo? É um grande atleta, tenho respeito. As manifestações públicas dele um dia colocaram, e ele é um cara muito consciencioso. Eu sei a noção exata do quanto eu estou trabalhando e quanto o meu trabalho está sendo reconhecido e por nós acompanhado, mas sei também o nível de competição da função. Então é um nível de exigência. A gente falou aqui de Everton Ribeiro, a gente falou aqui de Paquetá, a gente fala aqui de Neymar, a gente fala aqui de Coutinho, a gente fala aqui de... Escarpa. Escarpa, a gente fala aqui de Rodrigo que pode jogar na função. Se o Arrascaeta fosse brasileiro, hein? Então a gente fala de uma... Exato. A gente fala de uma série de atletas que estão... E não é... É reconhecimento. Eu tenho reconhecimento ao trabalho e à pessoa. Mas é também esse grau de concorrência. Vou agradar alguns e vou desagradar os outros. Mas vou respeitar todos. Claro, muita gente. O Gustagiário mandou. Que orgulho em ver profissionais tão competentes na nossa comissão. Professor, nós do Movimento Verde e Amarelo estaremos incondicionalmente com vocês mais uma vez lá no Catar. Vamos buscar o que é nosso. Queria que vocês comentassem qual a nossa importância com a seleção durante essa Copa. Estamos juntos. Movimento Verde e Amarelo. Digno representante, talvez, da torcida brasileira. Vocês me emocionaram. E emocionaram todos os atletas. E quem teve presente quando a gente saiu do hotel depois da derrota contra a Bélgica. Falando e gritando o nome de cada um. O Vini estava ali. E vocês não sabem o quanto vocês comoveram, o quanto vocês sensibilizaram, o quanto de reconhecimento teve, o quanto de carinho por parte dos atletas e nossos tiveram relação à manifestação de vocês. Tomara que a gente consiga. Vocês são verdadeiros também representantes nossos, aquelas pessoas que se identificam com a gente e que a gente possa comemorar junto. Eles perguntaram da importância. Eles estão nesse ciclo junto com a gente. Desde esse dia, após essa derrota para a Bélgica, eles estavam no hotel e continuaram com a gente e dando força e apoiando. É muito legal. Alguns jogos a gente terminou agradecendo a torcida e principalmente a eles. É um grande movimento. É. São melhor mesmo. O Gares Beraldo mandou. Tite, sabemos o nível de futebol europeu. Flutos como Fla, Galo e Fauleta têm mostrado alto nível então. Vemos, por exemplo, o Pedro se destacando e camando talvez numa vaga em abuso todo e talvez na Copa. Porque o Dudu jogando em alto nível em cinco anos não teve ao menos uma convocação. Parece que é o campeão. Certo. Procure te informar de uma forma mais correta porque o Dudu foi convocado em duas oportunidades. Teve quatro jogos conosco. Independentemente de opção, ele concorre juntamente com uma série de atletas. Não é a questão. E gosto, e gosto dele. Aliás, o convívio que a gente teve e se respeita o desempenho. Pra mim, ontem, os destaques do jogo foi ele e foi o João Gomes. Ele por parte do Palmeiras e o João Gomes por parte do Flamengo. Então, a gente tem acompanhamento que por vezes é não agradar todo mundo, mas tentar fazer a coisa da melhor maneira possível entendendo também essas opiniões diferentes. O Dudu é sacanagem mesmo. Joga muito. É... 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 Obrigado.